Olá pessoal, também de novo, vou dar uma catada de pedra nesse arroz, com a mochila e com o facão, vou descer um pouquinho aqui para começar a dar uma olhadinha por aqui. Deixa eu ver alguma pedregulha. Estou batendo o olho. O que é isso aqui? Isso aqui é uma rocha, não é, mas é diferente, parece uma outra perna. Eu acho estranho isso aqui, mas não é o que a gente está procurando, tá? Bom grande. Fazer um ritual para chamar as pedrinhas. Cadê vocês, pedrinhas? Na verdade, a gente está descendo, a gente vai subir, tá? A gente tem uma visão melhor para encontrar as pedras, subindo o arroz. Na verdade, fica descendo. Quando tu desce, tu suja a água e aí tu não vai ter nada. O melhor é subir, tá? A água vai sujando, mas vai estando para baixo. Olha aqui. Olha que tem uma rocha cheia aqui. Parecia uma rocha comum, que nem aquela que eu peguei agora há pouquinho, ó. Mas só que é pelo formato assim, quando tem um formato meio reto assim, ó. Já a gente vê que não é uma rocha comum. Por aí a gente já tem uma noção, ó. Daí eu dei uma molhadinha nela, ó. Já dá para ver que é uma pedrinha. Vamos ver aqui no sol. Olha aí, ó. Só um pouquinho. Quero matar um mosquito que está na minha testa. Aqui é assim, ó. Já estou mostrando a pedra e daqui a pouco tu tem que se coçar aqui que um bichinho te picou aqui. Acho que um está no meio da floresta. Isso aqui é normal, isso, tá? Então é assim. Não dá para deixar o bicho picante senão. Ó. A pedra é bonita, ó. Tá vendo, né? Olha o brilho dela. Claro. Então eu molhei ela, né? Mas ela é... É legal, ó. Tamanho bom. Vamos botar aqui. Assim. Primeira... Já baixei para... Para começar... Para catar as pedras, já encontrei essa. Faz sorte. Às vezes a gente bate uns minutos e não vê nada. Então... Tem bastante pedra aqui, claro. Aí faz sorte. Pegar ali justamente uma pedrinha bonita assim de cara ali enterradinho ali, tá? O que que acontece? Quando a chuva... A chuvarada vem... Daí elas tem que... Vem, 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 vem com a água e pá! Às vezes trancam entre as pedras. Tá? Depois que ela para aqui, senão elas iam direto embora. Tá bom, hein? Vamos ver no barranco aqui. Claro! Elas... Eu digo elas vêm com a enxuvada. Não! Elas vêm não, mas elas estão aqui na verdade. Elas estão nos barrancos, né? Elas vão desprendendo dos barrancos. E aqui, ó. Aqui a gente já... A gente já vê, ó. Tá vendo ali? Deixa eu tirar essa... Essa folhinha que tá atrapalhando aqui. Aqui dá pra ver, ó. Que tem no... Está no barranco, ó. Uma encravada, ó. Só pra dizer que elas não vêm só com as enxurradas. Elas ficam bem tão desbarradas. Espresos dos barrancos vão pro arroio. E aí, ó. As enxurradas de chuva levam elas, ó. Sentado aqui no meio e no mesmo lugar, ó. Peguei aquela pedra ali. Aqui. Aí virei um pouquinho pro lado e já tinha uma ali no barranquinho. Tá vendo aí, ó? E olha que pedra bonita, ó. Ó. Vou botar uma em cima da outra ali, ó. Vou fazer uns videozinhos de jogo rápido. E vou... Só pra não ficar muito longo. A gente vai fazer uns quantos um atrás do outro, aí. Tudo vídeo um pouquinho menor. Porque os meus vídeos... Os vídeos que eu tô fazendo tá ficando muito longo. Os caras acham que não olham nem a primeira parte, né, caras? Olham só um pouquinho e já... Porque... Eu acho que fica cansativo até ficar assistindo. Se não é uma novela nem nada. Então vou fazer uns vídeos bem curtinhos, tá? Assistindo de jogo rápido. Acho duas, três pedrinhas. Vai cortar e vai partir pra outra. É que... Que eu me emociono e fico querendo mostrar tudo. Pegar todas as pedras e mostrar todas as pedras. Tá? Então assim, eu sempre vou pegar uma ferramenta pra te poder... Pra te mexer nas pedras, tá? Não vamos... Não vamos botar... A mão aí... Sabe? Que nem aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Não vamos botar a mão lá, ó. Tá? Vamos pegar... Eu... Eu... Eu aqui como é o sítio. Então a gente usa o facão aqui. E eu uso muito o cacão pra eles, ó. Tá? Então vamos usar sempre... O... Sei lá... Um alongador aí pra... Sabe? Pra chegar mais longe na... Onde é que tu quer... Quer botar a mão, né? Aí tu vai lá... Mexe com um pau... Ou sei lá o quê. Se quiser comprar um facão também, vai... E... Que... Parece que vai ser um pouco mais seguro pra vocês não se machucar, ó. Tá? Pode ter bicho. Pode ter aranha. Pode ter cobra. E assim ficou bem quietinho. Tu bota tua mão... Pica tua mão, hein, cara? E às vezes não dá tempo de chegar no hospital, hein? Vamos prestar atenção. Vamos se cuidar. Tá? Com tudo esse vídeo aqui... É só compartilhar... Essas coisinhas que a gente faz aqui. Tá? Deixa eu ver outra pedrinha. É... E tentar mostrar um pouco dessas pedras. Compartilhar... Alegria... A felicidade de a gente encontrar essas pedras aqui. Algumas a gente leva embora. Outras a gente deixa na natureza aí. Que não... Eu não consigo levar tudo. Tem muita pedra aí. Entende? Aí a gente leva algumas. Que a gente acha mais legalzinho, tá? E... E... E as outras a gente deixa aí na natureza. Que queira ou não queira... Essas pedras que estamos aí pelos arroios... Com as enxurradas... As enxurradas... Elas vão embora, né, cara? Vão... Vão pegar o rumo aí. Vão pros rios... Menor... Um pouquinho maior... E... E outros maiores... Vão... Vão pros... No centro da cidade, pra lá. E lá... As pessoas vão encontrar as pedras pra lá. E se eu... Tivesse uma... 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 Uma barreira aqui... Trancasse todas as pedras... Não deixasse andar... Ninguém ia encontrar nada aí pra baixo, né? Então daqui pra baixo... Todo mundo vai... Ter pedras por aí, hein? Aqui no barranco, ó. Vê como no barranco tem... Pedras de montão, ó. Deixa eu ler pequidinho. Deixa eu pegar lá. Aqui. Tive que trocar minha luva. A outra luva tava toda esgolepada. Tanto espregar as pedras... Que tu pega a pedra... E fica aqui, ó. Às vezes ela tá seca... E tu fica aí... Tt... Esregando pra... Pra ver se tu... Parece alguma coisinha, né? Ó. Isso aqui. Pra gente ver o que que vai levar... O que não vai... Vai levar de volta aí... A natureza. Ó. Às vezes o cara se engana... Que nem esse aqui, ó. Tá vendo? É reta, ó. Que nem eu falei antes, ó. Mas isso aqui é uma rocha... Incomum. Não vou nem lavar por aqui. Não é... Não é nada. Tá? Vou... Vou... Vou encerrar... Esse vídeo aqui. Esse vídeozinho... Agora. E... Volto na sequência, tá? Volto daqui a pouco... Continuar gravando os vídeos aqui... E daqui a pouco eu volto, tá? Só que eu não sei mandar muito no vídeo... Já gostei... Os pedrinhos que eu peguei aqui agora... E daqui a pouco eu volto, tá? Então tá... Um abraço a todos... E até o próximo vídeo.